Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o tratamento da enxaqueca e no final do vídeo eu vou comentar sobre os tratamentos novos, né, baseados em imunoterapia que tá em voga, que o pessoal tá conversando bastante por aí. As pessoas costumam me perguntar muito, doutor, a enxaqueca tem cura, né, eu consigo resolver a minha enxaqueca? A enxaqueca é uma doença que sozinha ela não vai resolver. Existem momentos bons e momentos ruins na vida do paciente. Momentos onde a enxaqueca tá quietinha e não dá trabalho, mas existem períodos onde ela atrapalha bastante e aí sim precisa de um tratamento mais efetivo. E assim, o que eu tenho hoje pra usar contra a enxaqueca? Pra gente controlar muito bem a enxaqueca em quem tem, quem fica muito incomodado com ela? Eu brinco com os pacientes que a gente tem um tripé. Existem três pilares, três abordagens diferentes da enxaqueca que a gente precisa lançar a mão pra ter um controle efetivo da doença. Primeiro ponto é, eu preciso ter um ótimo remédio pra abortar a minha dor quando ela vier. Óbvio, o objetivo do tratamento é não ter dor. Mas e naquele dia que a dor vier? Eu preciso de um remédio rápido, efetivo, potente, seguro, pra que aquele dia a pessoa tenha um alívio rápido da dor e a partir dali tenha um dia inteiramente normal. O que eu não quero? Eu não quero que a pessoa tenha uma dor de cabeça que atrapalhe completamente o dia dela, que é impeça de trabalhar, impeça de ir pra escola, tenha que desmarcar compromisso ou perder momentos de lazer. Então teve dor, um remédio pra agir rápido, até 30, 40, 60 minutos, e que a partir dali a pessoa tenha um padrão de vida normal naquele dia. O segundo ponto é, o que na medicina a gente chama de profilaxia, o que significa? Prevenção. Então, aqui a ideia é diferente. Eu vou eleger um remédio pra você, pra você tomar todos os dias, pra que assim você evite que a dor te visite. Então a ideia do tratamento preventivo é que o quê? A pessoa tomando o remédio todos os dias, as dores passem a vir. Cada vez mais espaçadas, menos frequentes, e cada vez menos intensas, mais fraquinhas. Com isso, tendo aí um alívio das dores, tá? Pra tratamento preventivo, eu tenho um monte de remédios que eu posso usar, e aí vem uma curiosidade, algo que a gente vê muito na medicina. É comum que o remédio seja inventado pra uma coisa, e ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós médicos percebemos que esse remédio serve pra outras coisas também. Na enxaqueca, isso acontece muito. Então hoje os remédios que eu tenho pra escolher pra evitar a enxaqueca, são remédios que a gente usa pra outras situações também dentro da medicina. Então tem um remédio que é pra pressão e arritmia que eu uso pra controlar a enxaqueca. Tem remédios que foram inventados pra epilepsia, olha que coisa, e que eu uso muito bem hoje pra enxaqueca. Tem remédios que foram inventados pra depressão e são excelentes contra a enxaqueca. Então não estranhe se o seu médico escolheu um remédio pra você controlar a sua enxaqueca, e quando você for dar uma olhadinha na bula, você vê que o remédio serve pra outras coisas também. Não se desespere. Isso acontece muito dentro da medicina, não só na enxaqueca, mas em outras doenças. O terceiro seria o quê? Medidas não medicamentosas. Não adianta nada eu ter o melhor remédio do mundo, o melhor tratamento medicamentoso do mundo, se eu não tiver também medidas não medicamentosas contra a minha enxaqueca. O que eu quero dizer com isso? Padrão de vida, estilo de vida. Já comentei em outro vídeo, vale a pena dar uma olhada, que existem vários fatores que descompensam a minha enxaqueca. Sono ruim, estresse, preocupação, tristeza, alimentos, né? Já comentei, tem um vídeo sobre alimentos, então alguns alimentos, vale assistir. Jejum prolongado, não se alimentar direito, cheiros químicos, irritativos, produto de limpeza, tinta, cheiro de construção, acetone, esmalte, perfumes fortes, etc. Então, se eu não me atém a essa parte não medicamentosa, eu não consigo ter um controle total da minha enxaqueca. Preciso então de um remédio bacana, potente pra abortar dor. Preciso de um remédio em algumas situações pra evitar que essa dor me visite muito. E preciso mudar o meu estilo de vida e evitar os desencadeantes que levam eu a ter dor de cabeça. E como eu comentei no começo, né? Tá muito em voga, saiu na TV agora, sobre o tratamento novo pra enxaqueca que tá em estudo. O que que é? O fremanezumabe. O que que é esse nome estranho? É um anticorpo, então eles estão usando uma medicação que mexe com o sistema imunológico, um anticorpo sintético, pra com isso combater a enxaqueca. Lá no estudo, o que que eles fizeram? Injeções mensais, injeção na pele mensal ou trimestral, a cada três meses. E mostrou alguns resultados promissores nesse primeiro momento. Ainda é um estudo que tá em andamento, a gente não tem ainda dados muito concretos, mas a impressão que dá é que com esse tratamento, teve uma redução da frequência e da intensidade de crises de enxaqueca em quem tratou lá no estudo. Então essa é a novidade que talvez venha por aí, talvez uma nova era no controle da enxaqueca, os remédios imunoterápicos, aqueles que lidam com o sistema imunológico pra evitar a enxaqueca. Então é isso, esses remédios estão por vir, é coisa ainda do futuro, estão em estudo, mas quem sabe em breve, aí dentro dos próximos anos, a gente tem mais novidades a respeito. Curiosidade de hoje foi sobre a enxaqueca, o tratamento. Siga nosso canal, próxima semana mais um vídeo aí dos nossas especialidades. Um abraço! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto